Nesse momento, no Evangelho, Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 28, de forma muito direta, objetiva, eu quero compartilhar com você, nessa noite, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16. Ontem, pude apresentar dentro da palavra de Deus, três passos na missão de Deus, e desses três passos na missão de Deus, sair da zona de conforto, somos abençoados para abençoar e edificar para a glória de Deus. Hoje pela manhã tivemos também a oportunidade de compartilhar com os irmãos a necessidade de irmos aonde é necessário, de também comunicar aos incomunicáveis e também ensinar o povo a adorar a Deus. E dentro do tema dessa conferência, até que ele venha, eu quero fechar esse momento com os irmãos, compartilhando de que até que ele venha, não pregar o Evangelho, não cumprir a missão, é pecado. Um assunto que eu já compartilhei com outros irmãos, com outras igrejas, também um assunto em que já pude compartilhar, e o pastor Fábio também participar, mas eu quero fechar essa noite com esse subtema. Até que o Senhor Jesus venha, não cumprir a missão, não compartilhar o Evangelho, é pecado. Eu estou convencido quanto a isso, e a palavra de Deus no versículo 16 aqui de Mateus capítulo 28 diz assim, Seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que o Senhor, que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Mantenha a palavra de Deus aberta, nós observamos aqui desde já no versículo 16, que os onze, Judas não estava mais entre eles, os onze, então, os discípulos do Senhor Jesus, eles foram para a Galiléia. Para onde? Para o monte que Jesus lhe designara. Eu e você, nós precisamos ir para onde o Senhor Jesus nos designar. E se você que está aqui nessa conferência durante esses dias, se o Senhor Jesus te designar para ir trabalhar como missionário, entre o sertanejo, por favor, levante o seu lugar, contrate um caminhão para levar a sua mudança, ou vende os seus móveis por aí e compre outro lá. Vai, vai. Tem os passos, claro. Procura o conselho da igreja, porque a igreja precisa enviar, né? Mas vai. Mas o certo é que tanto eu quanto você, nós precisamos ir para onde o Senhor Jesus nos designar. Nessa ocasião, Jesus tinha designado, então, eles a ir para o monte, teria ali um encontro com eles, estaria com eles. E para onde o Senhor Jesus designar a mim, a minha família, a família de cada missionário, assim como a sua, ele estará presente, todos os dias, até a consumação do século. Ele não nos abandona, ele não nos deixa só, ele está na missão de Deus, ele é o próprio Deus. Então, ele está conosco em todo o tempo, em todos os lugares a qual ele nos designar. E chegando ali, quando viram o Senhor Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aonde quer que eu ou você estejamos, designado pelo Senhor, nós não podemos duvidar da presença do Senhor Jesus ali conosco. Não podemos, ainda que tenha tempestades, terremotos, maremotos, ainda que tenha seca, ainda que tenha momentos de escassez, nós não podemos esquecer que o Senhor Jesus está ali conosco, nós não podemos duvidar da presença real dele no nosso meio. Ela é real, e ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. E aonde o Senhor nos designa, nós não podemos também, de deixar de adorá-lo. Nós não podemos entrar num ativismo missionário. Nós não podemos entrar num ativismo religioso, de igreja. Nós precisamos adorar o Senhor Jesus. Nós precisamos fazer isso. Até que o Senhor Jesus venha, não cumprir a missão, é pecado. E no versículo 18 diz assim, Jesus, então, aproximando-se, falou-lhe dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, então, chega para os seus discípulos, assim como eu e você somos discípulos do Senhor Jesus, Jesus chega para os seus discípulos e diz, Eu tenho poder, eu tenho autoridade. E toda, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus está dizendo que ele tem autoridade sobre a minha vida. Ele tem autoridade sobre a sua vida. Ele tem autoridade sobre a vida da igreja. Assim como o pai tem autoridade sobre o seu filho, o Senhor Jesus tem autoridade sobre nós. O próprio Senhor Jesus, ele nos afirmou que ele e o pai é o quê? É um. É um só. Jesus é o nosso pai. Jesus, né, aqui, trazendo a informação do próprio Senhor Jesus, quando ele diz, eu e o pai somos um. Entendemos perfeitamente, né, a trindade, Deus pai, Deus filho e Espírito Santo. Os três com a sua função e sendo os três o mesmo. Mas o Senhor Jesus, quando ele diz, eu e o pai somos um, nós somos filhos do próprio Deus. E eu sempre trago a memória que quando uma criança desobedece o seu pai, geralmente se fala para aquela criança o quê? Você precisa obedecer o papai. Porque não obedecer o papai, isso é pecado. E desobedecer não é pecado, irmãos? Desobedecer é pecado. E se o Senhor Jesus, ele diz, eu tenho autoridade sobre vocês, eu estou mandando vocês fazerem isso, e se eu e vocês não fizermos isso, nós estamos em desobediência, desobediência, desobediência é pecado. E o evangelho significa boa novas, boa notícia. É uma boa notícia. E a palavra de Deus nos afirma também que aqueles que sabem que devem fazer o bem e não faz, estão o quê? Pecando. Se eu e você conhecemos o evangelho, sabemos que o evangelho é algo bom, é coisa boa, é o Senhor Jesus Cristo. E nós não compartilhamos o evangelho, essa boa notícia. Isso é pecado. Aquele que sabe que deve fazer o bem, aquele que sabe que deve evangelizar, e que evangelizar é bom, é necessário, é importante, aquele que sabe que isso tem que ser feito e não faz, está pecando. Versículo 19, então, o Senhor Jesus depois diz que ele tem autoridade, e a autoridade foi dada a ele no céu e na terra, ele diz no versículo 19, e ir de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na missão de Deus, eu e você temos a responsabilidade de ir. Nós não podemos ficar parados. Nós precisamos ir. Nós precisamos sair do nosso ambiente. Nós vamos sair daqui, do templo, dentro de alguns minutos. E nós vamos para o mundo. E o Senhor Jesus, ele diz que iria rogar ao Pai para que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Mas lá no mundo, nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade é cumprir a missão designada pelo Senhor Jesus a cada um de nós. Pregar o Evangelho. E, de, portanto, fazer discípulo. E fazer discípulo é você pegar o rosto da pessoa, colocar do lado do seu rosto, para que ela veja o que você tem visto. Então, para que você discipule alguém, é importante, é necessário que você tenha com ela também um relacionamento. E é muito provável que você já tenha relacionamento com algumas pessoas. E você tem feito essas pessoas, você tem discipulado essas pessoas. E fica um desafio para nós não perdermos as oportunidades, não perder o tempo, e pegar essas pessoas que estão ao nosso lado, colocar elas cada vez mais próximas, para que elas vejam o que nós temos visto. Para que elas também vejam Jesus. Para que seja apresentado o Senhor Jesus a elas. João, então, tinha algumas pessoas que o seguiam, discípulos de Jesus. E é possível que algumas pessoas te seguem. Talvez no Facebook, talvez no Instagram, talvez no WhatsApp. Nos estados lá. Então, havia algumas pessoas que seguiam João. E João, quando ele está passando com os seus seguidores, com aqueles que estavam sendo discipulados por ele, quando Jesus, então, passa e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que aconteceu com os seguidores de João? Passaram, então, a seguir Jesus. Então, você precisa também ensinar aquelas pessoas que têm te seguido, que estão ao seu lado, para que elas também sigam o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que elas sigam o Senhor Jesus. É necessário fazermos isso. E diz o versículo 20. E, ensinando-os, nós precisamos ensinar as pessoas, não é aguardar algumas coisas. Nós precisamos ensinar as pessoas a aguardar todas as coisas que ele nos tem ordenado. Então, é necessário também que aquilo que ele nos tem ordenado, nós, então, devemos obedecer. E, quando nós compartilhamos com as pessoas do Evangelho, nós precisamos também ensinar essas pessoas a rir. E você conheceu o Evangelho através de alguém. E, agora, também, é necessário que você vá levar o Evangelho às pessoas que ainda não conhecem. E chamamos, então, amados, esse momento com os irmãos. E o Senhor Jesus, ele aqui conclui dizendo, e eis que estou convosco, quando? Todos os dias, até que ele venha, até a consumação do céu. Eu louvo a Deus por esse tema do Senhor, para essa conferência missionária. Eu louvo a Deus pela palavra que ele ministrou o meu coração. E o meu desejo é que também tenha sido ministrado ao seu coração. O meu desejo é que, depois, desses dias que o Senhor nos proporcionou aqui, meditar na palavra dele, não sejam dias iguais aos anteriores, mas que nós possamos prosseguir, avançar na missão de Deus. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos, então, dar os três passos na missão de Deus. Nós precisamos, precisamos. Sair da zona de conforto, abençoar porque somos abençoados, edificar para a glória de Deus. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos também ir aos lugares onde o Evangelho não está. Nós precisamos. Nós precisamos comunicar o Evangelho aos incomunicáveis. E nós precisamos cumprir a missão. Porque não cumprir a missão é pecado. É pecado. Se você é Evangelho, se você conhece a boa notícia e não tem compartilhado com as pessoas, se você entendeu, se você tem entendido que não fazer isso é pecado, eu quero te convidar, nesse momento, a se arrepender. Eu quero convidar você a pedir perdão, Senhor. Feche os teus olhos, nesse momento. Passo a palavra ao pastor Fábio. Peço por que...